Fica da festa! Vambora dançar mãe, vambora dançar, que tudo seja festa, vambora pular, maninho, maninha, baixinho, baixinha, vamos! A festa tá bombando o brinque! A festa tá bombando o brinque Tá hilari lariê Vem fazer festa Tá hilari lariê Vem fazer festa Tá hilari lariê Vem fazer festa Vem fazer festa De palma De palma De palma Vamos Vambora dançar mãe Vambora dançar Se tudo seja festa Vambora pular Maninho Maninha Baixinha Baixinha Vamos Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, 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 pula. Sem bolando, sem parar. Dá um pulo, vai pra frente. De peixinho, vai pra trás. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, pula, bole, bole Sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brigar com a gente Pode vir, porque é demais E lari, 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 ê Oh, oh, oh E lari, lari, ê Oh, oh, oh E lari, 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 ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô E lari, 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 ê Oh, oh, oh E lari, lari, ê Oh, oh, oh E lari, 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 ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô É festa! E lari, 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 ê Oh, oh, oh E lari, lari, ê Oh, oh, oh E lari, 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 ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô Bom, tá bom, tá bom, bom, tá bom Essa festa é pra dançar Essa festa é pra mexer Bom, tá bom, tá bom, bom, tá bom Todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, vai dançar uno aqui, vai dançar Bom, tá bom, tá bom, tá bom O tipo, tor veo É um shushu É chushu É chashashá É chushu É chashashá É chuchu, chuchu, é chachacha Essa é a dança, é a dança da chupa Essa é a dança, é a dança da chupa E tem uma dança nova Que vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova Faça a chave e rebola E o do de repente, um passinho pra lá E tiro da mente os males que há Essa é a dança de criança Não me canso de dançar Chuchu, chuchu, chachacha É um jeito novo de se dançar Chuchu, chuchu, chachacha Quando a gente dança não quer parar Chuchu, chuchu, chachacha É um jeito novo de se dançar Chuchu, chuchu, chachacha Quando a gente dança não quer parar Chuchu, chuchu, chachacha É chuchu, chachacha Essa é a dança, é a dança da chupa Chuchu, chuchacha É chuchu, chuchacha É chuchu, chuchacha É chuchu, chuchacha Essa é a dança, é a dança da chupa Essa é a dança, é a dança da chupa E tem uma dança nova Que vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova Faça a chave e rebola Eu vou de repente um passinho pra lá E tiro da mente os males que há Essa dança de criança Não me canso de dançar Chuchu, chuchu, chachacha É um jeito novo de se dançar Chuchu, chuchu, chachacha Quando a gente dança não quer parar Chuchu, chuchu, chachacha É um jeito novo de se dançar Chuchu, chuchu, chachacha Quando a gente dança não quer parar Vocês querem dançar um juixi Não, vocês querem dançar um juixi Não, então, o que vocês querem dançar? Chuchu, chuchu, chachacha É chuchu, chachacha É chuchu, chachacha Essa é a dança, é a dança da chupa Chuchu, chachacha Chuchu, chachacha Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Essa festa é alegria Essa festa tem magia Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Bom estar com você Brincar com você Deixar correr solto O que a gente quiser Em qualquer fase de conta A gente apronta É bom ser moleque Enquanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina Que sabe o que quer Ser tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala Capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce Frida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Se super humano Ser super humano Molevo de pano Menino, menina Que sabe o que quer Se tudo quer livre É super incrível Encheram de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A filha doce, brilho e velho Escolhe o sabor da vez Doce, um pedaço no céu Doce, doce, doce A filha é um doce, brilho e velho Escolhe o sabor da vez Doce, um pedaço no céu Essa festa é pra sorrir, a festa é pra se divertir, por quê? Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda sabedoria, de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode se sacode nesse trem Eu digo hey, 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 ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Que canta no chuveiro, tudo mal vai espantar Casamento de viúva, sol e chuva sem parar Nada se cria, o negócio é copiar Faz um cune da alegria, vem comigo se acabar É lé com lé, é cré com cré Cai nessa dança com sapato em cada pé Uma andorinha só não faz verão Ou pra galera pra cantar o meu refrão Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Água mole, pedra dura, vai batendo até furar Quem espera sempre alcança Ajoelho, ajoelho, tem que rezar Em casa de ferreiro Espeto é de pau, rir é o melhor remédio Pra curar o baixo astral Eu digo hey, 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 ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Essa festa é pra cantar Essa festa é pra brincar Bom, tá bom, tá bom, bom, tá bom Bom, tá bom Bom, tá bom, tá bom, tá bom B de escola, F de feijão G de gente, H de humano I de igualdade J da juventude, L liberdade M, molecagem M, natureza O, obrigado P, proteção Q de quero, quero, R de riacho, S de saudade V de terra, U de universo, V de vitória X do que que é? É xuxa! E Z, zum, 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 zum Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer, o vencedário da Xuxa Vamos aprender! Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer, o vencedário da Xuxa Vamos aprender! A de amor, E de baixinho, C de coração E de docinho, E de escola, F de feijão G de gente, H de humano, I de igualdade J da juventude, L liberdade, M molecagem M natureza, O obrigado, B proteção Q de quero, quero, R de riacho, S de saudade V de terra, U de universo, V de vitória X do que que é? É xuxa! E Z, zum, 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 zum Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer, o vencedário da Xuxa Vamos aprender! Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer, o vencedário da Xuxa Vamos aprender! Essa festa é pra dançar, essa festa é pra mexer Todo mundo tá feliz! Sim! Iê, 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 iê Iê, 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 iê Todo mundo tá feliz! Tá feliz, todo mundo quer dançar Quer dançar, todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de tocar Faz um, faz um, todo mundo tá feliz Tá feliz, todo mundo quer dançar Quer dançar, todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tigolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tidã, lelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Ei! 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 Inheco, 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 chique, chique, balancei Ei! 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 Inheco, 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 chique, chique, balancei Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito Ei! Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando um grito Ei! Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tidolelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tidolelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Vem balançando a multidão Ei! Bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom A festa é pra liderar A festa não pode parar Bom, tá bom, tá bom, bom, tá bom Bom, tá bom Eu tô no Pinel por você Eu tô no Pinel por você Eu tô, eu tô no Pinel por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô, eu tô no Pinel por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar É dia de festa, alegria, o povo sorri pra valer O mundo virou fantasia, pra mim só existe você O sol levantou bem cedinho e o amor tá reinando no coração Fiquei Pinel por você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Fiquei Pinel por você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Eu tô no Pinel por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô no Pinel por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar É dia de festa, alegria, o povo sorri pra valer O mundo virou fantasia, pra mim só existe você O sol levantou bem cedinho e o amor tá reinando no coração Fiquei Pinel por você, tá juntinho Fiquei Pinel por você, tá juntinho Fiquei Pinel por você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Eu tô no Pinel por você, tá juntinho Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô no Pinel por você, eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô no Pinel por você, eu tô no Pinel por você, eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Eu tô, eu tô, eu tô o pneu por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô, eu tô o pneu por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô, eu tô o pneu por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Eu tô, eu tô, eu tô o pneu por você Eu quero ver, eu quero ver essa galera balançar Essa festa é pra zoar, essa festa é pra pular Tô sentindo o cheiro de festa no ar Maravilha, hein? Tô chegando nessa festa Balança aí! Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Festa com a Xuxa, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa com a Xuxa, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, seus baixinhos vão dançar Guitarra de rock'n'roll e a Ivete também vai tá lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer, a galera já mandou chamar Avisou, 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 avisou E vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar É isso aí, ninguém fica a parar É, é Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa com a Xuxa, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, meus baixinhos vão dançar Guitarra de rock'n'roll e a Ivete também vai tá lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer, a galera já mandou chamar Avisou, 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 avisou Avisou Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar E vai rolar a festa Vai rolar O sol pra baixinho nos mandou avisar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Vai rolar Essa festa é pra dançar Essa festa é pra mexer Bom, tá bom, tá bom, bom, tá bom Bom, tá bom Tô de bem com a vida Tô de vento e popa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de vento e popa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tá tá bem da cuca Tem que ir à luta Botar pra quebrar Não deixar parar Tô te esperando Coração aberto Não chega mais pra perto Pra gente cantar O que é isso? Tô de vento em copa Tô feliz pra burro Tô assim pro mundo Tô de vento em copa Tô feliz pra burro Tô assim pro mundo Se ficar de bode, você se explode Sem ficar à toa A vida voa Se faz corpo mole Alguém te engole Fica de preguiça Vida toda enguiça A luta voltar pra quebrar Não deixar parar Tô de esperança Coração aberto Chega mais pra perto Pra gente cantar A luta voltar pra quebrar A luta voltar pra quebrar Tô de esperança Tô de esperança Tô de esperança Tô de esperança E acabou? Não! Ê, ô! Ê, 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 ô! Ah! A vida é uma festa É super praia, verão É... 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 Ah! A vida é uma festa É luz do sol, é sabor Dá como sorvete Roste de amor É um carinho, um vídeo ou clique Você me liga, eu faço os cliques E nesse jogo, sou a princesa Você me salva, mas que beleza Ah! 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 A vida é uma festa É super praia, verão É... 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 Ah! Ah! A vida é uma festa É luz do sol, é sabor Tá como sorvete Rocheio de amor A gente pula A gente canta Mexe as cadeiras E a gente dança Entrar na roda Eu tô acesa Dançar um rock Subir na mesa É... 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 Ah, a vida é uma festa É super praia, verão, verão E na areia, morar, malão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sabor A cor do sorvete, recheio de amor Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sabor A cor do sorvete, recheio de amor Essa festa é pra sorrir A festa é pra se divertir, por quê? Bom, tá bom, tá bom Bom, tá bom, bom, tá bom Liberando Libera, 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 libera Libera, 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 libera Então libera Libera, 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 libera Então libera Libera, 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 libera Então libera Libera, 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 libera Libera, libera, libera Libera, 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 libera Libera, 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 libera Libera, 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 libera Libera, 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 libera Se divertir, livre-se do passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como eu Tome-se tudo o que te sufocar Tudo aquilo que te impede de poder voar Libera, 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 libera Então 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 libera Vamos liberar, geral, vamos liberar Vamos liberar, geral, vamos liberar Liberta sobretudo o coração Não despreze nunca a força da intuição Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades, o que lhe pedir Conta mais alto, mostra a sua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Libera, 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 libera Então libera Libera, libera, libera Liberando, liberando Vamos liberar, geral, vamos liberar Vamos liberar, geral, vamos liberar Canta mais alto, mostra a sua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Libera, 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 libera Então libera, 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 libera Então libera, 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 libera Então libera Essa festa é pra zoar, essa festa é pra pular Bom, tá bom, 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 tá bom 3.У. 2.U. 1.U. 3.U. 4.U. 3.U. 1.U. 3.U. 1.U. 3.U. Seu orgulho Vem pintar a pele Para a dança começar Pego meu arco e flecha Minha canoa E vou pescar Vamos fazer fogueira Primeiro fruto Que a terra dá Índio Vem fazer barulho Índio Por seu orgulho Índio quer apito Mas também sabe gritar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Núdio não faz mais lutas Núdio não faz guerra Guerra Núdio já foi o tio Núdio Dessa terra Terra Índio ficou sozinho Índio querer carinho Índio querer de volta a sua paz Vamos brincar de índio Mas tem mocinho Pra me pegar Venha pra minha tribo Eu sou o cacique Você é meu par Índio, fazer barulho Índio, ter seu orgulho Vem pintar a pele Vem pintar a pele Para a dança começar Pego meu ar e flecha Minha tanoa E vou pescar Vamos fazer fogueira Poder do fruto Que a terra dá Índio Fazer barulho Índio Ter seu orgulho Índio Quer apito Mas também sabe gritar Oh 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 Vamos respeitar o índio Essa festa é pra cantar Essa festa é pra brincar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Eu 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 Hoje é dia de fria Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira Balançar, fazer zoeira com o maior prazer Hoje é dia de folia Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira Balançar, fazer zoeira com o maior prazer Você 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 Que fez Seu coração se apaixonar Sonhar Sonhar Sonhei Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira Com o maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira Com o maior prazer Você que fez Meu coração se apaixonar Sonhar, sonhar Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você iriная Eu quero ver você que assiste eyes da solidão Eu quero ver você sair da Someone Eu quero ver você 애�hardinha Eu quero ver você que se exercise Eu quero ver você Accept loose Essa festa é pra sorrir A festa é pra se divertir Por quê? Tudo pode ser Se quiser será Sonhos sempre vêm Pra quem sonhar Tudo pode ser Só basta acreditar Tudo que tiver que ser, será Tudo que eu fiz Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja meu destino onde eu estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder E não me falte forças pra lutar Vamos com você Mas somos invencíveis Pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis Pode ser Um sonho está no ar O amor me faz cantar Faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Tudo que eu quiser Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder E não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Essa festa é alegria Essa festa tem magia Bom, tá bom Bom, tá bom, tá bom Bom, tá bom Bom, tá bom Pra deixar o mundo cheio de alegria Se tá feio ou dividido Vai ficar tão colorido O que vale nessa vida é ser feliz Com o azul eu vou sentir tranquilidade O laranja tem sabor de amizade Com o verde eu tenho a esperança Que existe em qualquer criança De enfeitar o céu nas cores do amor Com o amarelo um sorriso pra iluminar Feito o sol tem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar Meu arco-íris no mar Toda cor tem em si Emoções em forma de poesia O amarelo um sorriso pra iluminar Feito o sol tem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar Meu arco-íris no mar Toda cor tem em si Uma luz, uma certa magia Toda cor tem em si Emoções em forma de poesia Toda cor tem em si Emoções em forma de poesia Toda cor tem em si Emoções em forma de poesia Vou tentar um arco-íris Tem energia É Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.